Eu não estou chateada, Pedro. Não tens de perceber que não é muito agradável ficar doida toda sozinha numa casa no meio do nada, não acha? Sim, é possível, mas eu não posso fazer nada. Temos especiais da campanha hoje, tem vindo que ser. Ela disse se não estás sozinha. Estas indo embora e levaste companhia. Está bem, então diz lá quando é que voltas. Não sei, lá com as 5, 6, agora tem que ir, tem que tomar uma beijinha aqui. Adeus. Bóris, é castado. Você está falando de dormir? Vai. Para o chão, para o chão. Bóris? Isso aqui. Pronto, pronto, pronto. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Vamos lá. Mostra. Calma, calma, é só uma garasta Lara. Vamos lá. Quem está aí? Pedro, já chegaste? Pedro? És tu? E aí? Tchau, tchau, tchau. Maris?